A festa galera, vamos todo mundo comigo fazer uma contagem regressiva, vamos lá galera? 5! 4! 3! 2! 1! Parabéns Isabel, você está recebendo uma loucura de amor, uma salva de palmas pra ela, pessoal! E quem está te dando esse presente com muito amor e muito carinho, merece uma salva de palmas! Palmas pro meu amigo Anderson! E como eu vou contar com a participação de todos os palmas pra galera! Isabel, antes de começar essa homenagem pra você, eu vou te falar uma coisinha. Eu choro. Cadê o Anderson? Tá aí? Não tá? Não chegou ainda? Ele fugiu, ele fugiu. Chega mais Anderson, vem pra cá. Eu queria que vocês ficassem bem do ladinho da Isabel, junta bem, bem pertinho. Principalmente quando eu chego com um carro de loucura de amor, a primeira coisa que muita gente pensa quando eu paro o carro é assim. Meu Deus, que mico! Que vergonha! Se eu recebo um negócio desse, eu mato. Mas uma coisa, minha amiga, você pode ter certeza absoluta. Existem mulheres que vão nascer, crescer e morrer. E não tem o privilégio de receber esse tipo de homenagem. Seja de um homem, seja de um filho, seja de uma filha, seja de uma mãe. Esse tipo de homenagem, só realmente uma mulher muito, muito amada, especial e diferenciada tem o privilégio de receber. Às vezes, Isabel, quando as pessoas olham o carro de loucura de amor, é mico. Não é a loucura de amor que é mico. Quem pode transformar esse momento em um momento constrangedor, é a forma como as pessoas da homenagem vão entregar esse presente pra você. E quando o Anderson chamou a gente pra te dar esse presente, uma das coisas mais legais foi que ele quis compartilhar esse momento com a tua família e com os teus amigos. Só esse gesto já mostra a grandeza do filho que você tem. Viva o Anderson! Viva o Anderson! Viva o Anderson! Parabéns, minha amiga, por ser tão amada, mas principalmente merecedora dessa homenagem. E eu vou começar essa homenagem com uma mensagem que mostra exatamente tudo o que você significa e representa pra toda a sua família. Receba essa mensagem com muito carinho. Hoje a nossa família está em festa. Mais um ano se completa para você. Mais um ano da tua ternura, do teu carinho, da tua companhia e de outras tantas virtudes que você nos demonstra. Todos nós estamos felizes por ter você fazendo parte de nossa vida. Sabemos que a família sempre acaba interferindo em certas coisas e aborrecendo em outras. E mesmo assim, você sempre tem um gesto de carinho para nos oferecer. Muitas vezes, observe suas preocupações com a saúde deste, com os problemas daquele. Você nunca, jamais, jamais nos prive da sua presença, da tua companhia. E saiba que essa sua família está aqui para o que você precisar. Você sempre nos deu muitas alegrias. E a família inteira resolveu te homenagear através desta mensagem. Que é um pequeno sinal de todo o amor e carinho que temos por você. Que a felicidade te acompanhe por todos os anos que vierem. Que haja muita prosperidade em sua vida. E que todos os seus sonhos sejam realizados. Te amamos muito. Feliz aniversário. Uma salva de palmas para a nossa homenageada, pessoal. E a dedicação para te dar esse presente foi tão intensa. Eu tenho uma mensagem que se eu fiz para você. Mãe. Eu imagino que a senhora deve estar morrendo de vergonha. E que muita gente deve estar pensando que eu sou louco. E eu, eu realmente sou. Eu sou louco pela senhora, mãe. E eu queria te dar um presente. Que ficasse realmente guardado e eternizado. No seu coração. E na memória de todo mundo que está aqui. A senhora é uma mulher especial. E uma mulher especial merece uma homenagem especial. Essa foi a forma que eu encontrei. Em meu nome. Em nome de toda a nossa família. E de todos os nossos amigos, mãe. Foi a forma que eu encontrei. Para te desejar um feliz aniversário. Que eu te amo muito. E como diz a canção. A senhora é uma raridade. Que graças a Deus. Faz parte da minha vida. Da minha história. E é muito bom. Ser a senhora. Fazendo parte da nossa família. Eu sei que eu não sou perfeito. Mas o que eu sei. É que eu te amo demais. Que a senhora é. E sempre será. Muito. Muito importante. E muito especial na minha vida. Fim de aniversário. Eu te amo. E todos nós que estamos aqui. Amamos você. Parabéns. Uma salva de palmas. Olha galera. O Anderson não está aí? Cadê o Anderson? Se escondeu? Sério mesmo? Ele saiu? Sério? E eu deixo o microfone aberto aqui galera. Eu queria que viesse mais alguém. Desejar um feliz aniversário para a nossa homenageada. Quem vem? Então no microfone aberto. Canta parabéns para todos os seus irmãos. Quem vem? Você? Chega mais. Vem cá então. Não. Você está em nós aqui. Todo mundo? Ah, está vindo uma pessoa aqui. Vem cá. Uma salva de palmas galera. Isa. Você é muito especial na minha vida. Você é a pessoa que eu amo demais. Zabel. Se eu for falar, eu vou falar a noite inteira. Só quero te desejar um feliz aniversário. Te amo muito minha amiga. E Deus te abençoe. Um grande beijo para você e seus filhos. Lindo. Pode bater palma que merece mesmo galera. Eu queria que viesse pelo menos mais um filho aqui da Isa. Quem vem? Pelo menos um aqui representado. Quem vem? Quem vem? Vamos com a capa. Vai lá para dentro? Deixa eu esperar a Isa vir para cá. Vem para cá Isa. Vem cá Isa. Vem para cá minha amiga. Vem para cá te levantar. Se o mundo te quiser. Vem para cá. Chega mais. Vem cá. Vamos para a Isa galera. Eu queria que você agradecesse o carinho da sogra dessa galera. Está todo mundo aqui por sua causa. Obrigada a todos vocês que estejam vindo no meu aniversário. Eu amo todos vocês. Por isso que eu convidei vocês. E boa festa para nós. Uma salva de palmas para a nossa homenageada. Eu queria que você ficasse bem no meião lá Isa. Bem no meião da galera. Queria que faça todo mundo bem juntinho. E vamos fazer realmente o que você falou parceiro. Vamos cantar parabéns. Juntam mais pertinho da Isabel galera. Juntam bem. Juntam bem. Juntam bem. Juntam bem juntinho. E quem souber. Solta a voz. E canta bem alto. Juntam bem. Juntam bem. Juntam bem. É para o Isabel Landa! Então como é que é? É PIC! É PIC! É PIC! É PIC! É PIC! É hora! É hora! É hora! É hora! É hora! O Massaio vem para, galera! Meu amigo, a gente chamou a galera para falar aqui no microfone, e o pessoal ficou um pouquinho tímido. Então eu queria que você representasse a tua família, os seus amigos, e fala de verdade o que vem do coração. Quero te agradecer pelo carinho, pela confiança, e parabéns de verdade por você compartilhar esse presente com a tua família e com os seus amigos. Falei isso no começo da homenagem, porque só esse gesto já mostra a grandiosidade do homem que você é, velho. Parabéns de verdade. Então eu queria que você agradecesse, desejasse um feliz aniversário para a sua mãe, mas eu vou te dar uma força. Quer ver? Uma salva de palma, galera! A polícia aí representa, hein? Então, galera, eu não tenho muita coisa para falar, inclusive poucas pessoas aí sabem que eu tinha alugado o cara aqui para fazer essa homenagem para minha mãe. Poucas palavras que eu tenho para falar, porque ela que criou eu, meu irmão, foi a mãe, foi o pai, sempre ali junto, lado a lado, para o que precisar. A gente estava doente, chamava a mãe, chamava o pai, só que quem vê era a mãe duas vezes. Então, isso aqui, dona Isabel, não vou chamar de mãe, dona Isabel, é pouco, é pouco, é muito pequeno pela grande mulher que a senhora é. Assim, eu não tenho nem palavras para falar o amor que eu tenho pela senhora, então eu não vou falar que isso daqui é muita coisa, porque não é. Porque o amor tão grande que eu sinto pela senhora, isso daqui, mil palavras, se eu for falar, não vai explicar o quão grande é o amor que eu tenho pela senhora. Então, eu só tenho a agradecer, seus amigos estão aí, mas o ano da senhora é de vida, com muita saúde, muita paz, e é só isso que eu tenho para falar. Não tenho muita coisa para falar, porque é tão grande o meu amor pela senhora que nem uma palavra vai poder explicar o tamanho desse amor que eu sinto pela senhora. O gesto é muito pequeno, o amor é imensurável, né, cara? Parabéns, de verdade. Queria que você ficasse do ladinho da sua mãe, junta lá pertinho da sua mamãe, parabéns, de verdade. Galera, nesse momento, um por um de vocês, cumprimentando a nossa homenageada. Vamos cumprimentar Isabel, né, Laura? Vamos cumprimentar Isabel, né, Laura? Bom, todos juntos, vamos lá! Parabéns, parabéns, hoje é um seu dia, que dia muito feliz. Parabéns, parabéns, o beijo não ameite, que a gente fez de mim. Hoje vai ser uma festa Pônei Guaraná, muito forte pra você É o seu aniversário Vamos festejar os caminhos de TV De felicidade, já vamos no coração Se a sua vida se esquece de fazer emoção Vai se manifestar, vai se manifestar Agora todos juntos vamos lá Parabéns, parabéns Hoje é o seu dia, que dia mais feliz Parabéns, parabéns 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 Parabéns